O Automundo hoje te convida a dar uma espiadinha em todas as concessionárias de alta veículos para conhecer a gama de veículos da Fiat, onde está com a super promoção de um test drive e você concorre a meio milhão de reais, não é isso mesmo Guilherme? Exatamente Roberto, você faz um big drive, a nossa diversa gama, nós temos aqui na Fiat, na Gelta Veículos, Cronos, Argo, Mobi, Toro, esses carros você faz um test drive, recebe o cupom, automaticamente você está concorrendo a meio milhão de reais e mais uma visita na casa mais vigiada do Brasil Roberto. Olha que interessante, aqui está o cupom, vou mostrar aqui para vocês, você vem fazer o test drive em qualquer modelo da Fiat e aí você sai daqui concorrendo a meio milhão e a gente tem uma gama bem diversificada, hatch, sedãs, picapes. Nós temos o Toro, no mercado já há três anos, já com um produto fantástico, líder de mercado. Nós temos o Mobi, que é o City Car e temos o Argo, sucesso de vendas no nosso mercado, despontando ainda entre os melhores carros do Brasil. Quem deseja um carro mais alongado, que é o sedã, tem o Cronos, uma boa pedida em várias versões. Sem contar num pós-venda que também é impressionante, né? Exatamente, pós-venda, garantia de três anos, com a possibilidade de você fazer contratação de revisões programadas antecipadas, você já compra o seu veículo e já pode negociar as revisões programadas antecipadas, garantindo o preço. Convite feito para você, a equipe do Guilherme aqui na Avenida Freire Serafim, Jota Veículos, vai estar aguardando por você. Mas toda essa promoção do Big Drive, ela funciona em todas as concessionárias, Teresina, Parnaíba e Caxias. Vem fazer um test drive e concorrer a meio milhão de reais. Tá aí, você faz um test drive em qualquer concessionária Fiat e você está concorrendo a meio milhão de reais, né? Esse mesmo, Aldo? É isso aí, valendo para toda a gama Fiat, é aproveitar essa grande promoção. Parnaíba, Teresina e Caxias. Bom, vamos com um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto com o Aldo falando muito mais de carros de Green City. Vamos mostrar a oficina daqui da concessionária nova Green City Hyundai. Também toda a gama de veículos da HB20, tanto hatch como sedã. Não sai daí que é um pit stop rapidinho.